Bom dia, Silvio. Bom dia para você que está sintonizado na programação, acompanhando aí a rádio e TV metropolitana. O Senai, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cruzeiro, está disponibilizando 320 novas vagas distribuídas em 10 cursos gratuitos na cidade. A capacitação profissional é para supermercados, hipermercados, centros comerciais e também magazines. Mas, para isso, a pessoa vai precisar passar por um processo seletivo que está agendado para acontecer no dia 4 de agosto, às 9 horas da manhã. Mas, as inscrições podem ser feitas até o dia 29 de julho, na rua Doutor Celestino, número 1620, na Vila Canevari, em Cruzeiro, das 9 às 14 horas. Para fazer a inscrição, a pessoa precisa ter o RG, o CPF, comprovante de residência e também um comprovante de escolaridade do ensino fundamental. Vale reforçar que as vagas são direcionadas apenas para moradores da cidade. Thalita Galvão, para a Rádio e TV Metropolitana.